Bento sempre. Início e Benfica. Bento iniciou a sua carreira futebolística no Clube Atlético Riachense, sendo transferido para o FC Barreirense e depois para o Benfica no ano de 1972. Manuel Bento e o Benfica foram um caso de amor. Primeiro, os adeptos encarnados apaixonaram-se pelo pequeno guarda-redes do Barreirense que vergou o Sporting em Alvalade, fazendo o título pender para os lados da luz, em 1970-71. Em 1972 ingressa no Benfica, encontra também António Fidalgo e inicialmente foi o substituto de José Henrique. Entre 1973 e 1976, Bento e Henrique alternaram na baliza, passando Bento a indiscutível titular em 1976, quando tinha 28 anos. Nesse mesmo ano, passou a defender as cores nacionais, nas qualificações para o Campeonato do Mundo de 1978. No primeiro jogo de Bento, Portugal perdeu no Porto, 0-2 contra a Polónia. Bento foi o guarda-redes nacional até 1986. Em 1977, a 28 de setembro, numa eliminatória para a Taça dos Campeões Europeus, no gelo de Moscovo, o Benfica resistiu aos torpedos e aguentou o 0-0 até ao final do prolongamento. Na marcação das grandes penalidades, Torpedo, 1, Benfica, 4. Manuel Bento, que havia feito uma exibição portentosa durante os 120 minutos, defendeu dois penaltis e marcou o quarto e decisivo golo. Sobre esse mítico jogo, Bento disse. Nesse jogo lá, aguentámos o 0-0 e vieram os penaltis. Eu já os marcava em torneios e o Mortimor apostou em mim para marcar um dos cinco. Defendi os dois primeiros, estávamos à vontade, e fui marcar o meu, que foi o decisivo e com muita confiança. O meu colega do Torpedo ainda tentou arranjar confusão com o árbitro, porque entendia que o guarda-redes não podia marcar, mas eu e o Fidalgo fomos lá falar com o árbitro e ele acedeu. E marquei mesmo. No dia seguinte, o 1º de janeiro titulava, é sebente da porta fechada que nem os penaltis conseguiram abrir. Consolidava-se aí a sua lenda. A 3 de março de 1983, foi o gigante da cidade eterna, na vitória sobre a Roma por 2, 1 no estádio olímpico, ou o defende penaltis das Antas em 1982-1983, ao parar uma grande penalidade do bibota Fernando Gomes que valeu o título ao Benfica. Bento sempre seleção portuguesa. Bento é recordado pelas suas defesas acrobáticas, sangue frio e temeridade. Homem de borracha, chamaram-lhe os jornalistas britânicos, após um empate a zero com a Escócia, em Glasgow, e entre muitos, outro grande jogo foi nas meias finais do Campeonato Europeu de Futebol de 1984, contra a França, que Portugal perdeu por 2, 3. Dois anos mais tarde, Bento e a equipa das Quinas haveriam de estar no Mundial do México, mas não sem antes ter de passar por uma prova de fogo frente à RFA num jogo disputado em Estugarda onde Bento e Carlos Manuel foram os heróis. Foi incrível como o guarda-redes português conseguiu manter a baliza luz enviolada durante os 90 minutos de massacre germânico, que antes, nunca tinham perdido em casa para um apuramento. No Campeonato do Mundo de 1986, no México, Bento foi mesmo o porta-voz dos jogadores ametinados a quando do caso Saltilho. Bento jogaria apenas o primeiro jogo no México, na única vitória, por 1-0, sobre a Inglaterra. Num treino desse Campeonato do Mundo, partiu uma perna e esteve sem jogar quase toda a época seguinte. A partir de então, e a partir de 87-88, já com 39-40 anos de idade, passou a ser guarda-redes suplente do Benfica, até ao fim da sua carreira, em 1991-92. Bento tem um impressionante registro de 611 jogos pelo Benfica, nos quais sofreu 447 golos. Depois de terminar a carreira de jogador, foi treinador de guarda-redes do SL Benfica. Tentou ainda a carreira de treinador principal no Lessa, na União de Coimbra e no Amora, mas regressou à luz onde trabalhava na formação das camadas jovens do clube. Numa entrevista a um jornal local do Barreiro, onde vivia, Bento confessou um dos seus segredos, dentro das balizas que defendia colocava um par de luvas suplentes onde guardava o seu amuleto, um pedaço do corno esquerdo de uma vaca. Na baliza, Bento parecia uma aranha, já assim o chamavam quando Bento teve o privilégio de substituir o Aranha Negra, o Eterno Leviashin, no misto mundial a 8 de dezembro de 1970. Bento deslumbrou a luz, e as juras de amor foram o horror delas. Gladiador a sair da pequena área, feroz e pronto para tudo. Combatia por cada bola com um mártir e conseguia a benção dos deuses. Fosse Btega, Tardelli, Boniek, Gemil, Zico, Maradona, Falcão, Graziani, Lineker, Rumnig, Sics, Platini ou Giressa a aparecer-lhe à frente, o mais certo era a bola sair pela linha de fundo, sem destino e perdida, ou acabar junto ao seu corpo perto de uma cicatriz ainda fresca. Já com idade para ser avô, Manuel Bento despediu-se. Mas para sempre ficará património do Sport Lisboa e Benfica, do futebol português e mundial. Falecimento Morreu e ganhou a imortalidade no dia 1 de março de 2007, o dia seguinte à comemoração, no Casino Estoril, do centésimo terceiro aniversário do Sport Lisboa e Benfica, no qual esteve presente. Tinha 58 anos, e foi vítima de um enfarte. Morreu e ganhou a imortalidade no dia 1 de março de 2007, o dia seguinte à comemoração, no Casino Estoril, do centésimo terceiro aniversário do Sport Lisboa e Benfica 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 e Benfica. Morreu e Benfica 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 e Benfic